Ele dava sorvete para essas crianças, oferecia, né, oferecia olhos, olha aqui, videogame na minha casa. E a idade dessas crianças, delegada, doutora? Oito a dez anos. Oito a dez anos, sempre mulheres, meninas ou meninos? Homens. 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 Inclusive, inclusive, todas as crianças que eu escutei relatam que sequer sabiam o que era manter uma relação sexual. Não tinham conhecimento, não tinham conhecimento de nada e elas me informaram que, para que elas entendessem o que é que estava se passando ou o que iria se passar, ele mostrava vídeos pornôs para as crianças, mostrando sexo, né, o que era o sexo para essas crianças. Depois que elas tinham conhecimento, ele não tinha relações sexuais com as mesmas. Eu estou um pouco emocionada, porque foi um fato que foi... Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade, pode manter a calma, doutora. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, não, tranquilo. Eu sei que é difícil, quando se trata de criança também, eu já estou aqui com o Neif, não aguento, imagina a senhora que conversou com essas crianças. Mas mantenha a calma e relate, doutora, pode ficar tranquila. Pronto, é porque, assim, principalmente as crianças de oito anos, não tinham conhecimento nem do que era camisinha, papinha. Então, elas me falaram que, doutora, foi um negócio, ele colocou um negócio de plástico no negócio dele, entendeu? Então, assim, ele fez como é o nome, eu não sei. Então, assim, elas eram muito inocentes e pobres. Doutora, e ninguém, 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 ninguém na cidade via essas crianças entrando na casa desse infeliz, não? Ele mora só isso? Não, é o seguinte, papinha, inclusive, ele tem um relacionamento há três anos com a menina 16, ou seja, desde que a menina tenha 13 anos, ele já se relacionava com ela, ela dorme lá na casa dele à noite. Isso todas as crianças me relataram, a menina também confirmou. Desde os três anos, ele já tem um relacionamento, a mãe sabia, entendeu? Já isso, já configurava o estupro também da menina, que ele mantinha um relacionamento só à noite, essa menina só ia dormir à noite na casa dele. Essa menina era o que dele? Era namorada, companheira, alguma coisa que... Em três anos de idade? Primeira, iniciou aos três anos de idade, hoje ela tem três vezes. Sim. A mãe consentia, certo? E ele, durante o dia, ela não estava na casa dele. Então, durante o dia, ele chamava as crianças da rua para jogar o videogame na casa dele, porque essas crianças eram pobres, não tinha controle de um videogame. Então, chamava as crianças gostavam e quando chegava lá, ele atraía para mim todo o quarto e forçava as crianças terem relação sexual e ameaçava que elas contassem para alguém, mataria pai, mataria mãe, mataria todo mundo. Doutora, só para a gente... Pois não, pode concluir. Não, pode falar, pastor. Quantos anos ele tem? O nome ele é realmente de Santana do Matos, é isso? Não. Ele é de São Rafael, foi escritado de munitares de São Rafael, que vieram noticiar para a gente o fato. Doutora, obrigado, minha querida. A senhora doutora Paola Maués, delegada de Santana do Matos, está emocionada. Ela ouviu o testemunho, o relato das... Eu estou arrepiado, bicho, aqui. Nunca na vida, vai fazer três anos agora, de 11 de abril, que eu estrei o programa Patrulha da Cidade, Nunca aconteceu isso de um delegado, uma delegada se emocionar ao vivo no nosso programa. Para você ver que muitas vezes aqui, quando eu me emociono também, não é frescura, não. Quem tem filho, principalmente quem tem filho pequeno, sabe qual é a desgraça de ver o Infinez Diz fazendo uma imbecilidade, um estupro com a criança. É incrível, sinceramente, num cavalo.